Beleza William? Beleza. Primeira vez para o canal, né cara? Ex-jogador aí. Parou cedo, né? Foi uma lesão que aconteceu? Primeiro agradecer a você por essa oportunidade. Agradecer a Deus também por hoje me proporcionar esse momento. Diferente. Brincar com o filho é outra coisa, né? Veio o moleque crescendo assim já. Já quase seu tamanho já. Você imagina, eu como tenho dois também, cara. É uma coisa que... É outra coisa, né? Um dia eu sabia o que ia acontecer, mas não sabia o que ia acontecer. Logo aqui, onde eu dei meus primeiros chutes, meus primeiros toques. Onde eu comecei para a minha vida profissional. Então para mim hoje é um dia especial. É emoção brincar com os amigos aí de infância aí, né? Que jogou, brincou com você aí, né cara? Hoje aí é... A idade chega para todos, na verdade, né? Sim, a idade chega. Pessoas que eu conheço, eu venho da minha infância, da idade do meu filho aqui. É um prazer estar aqui novamente. Depois de ter viajado em muitos países e ter jogado em grandes clubes, em grandes equipes, para mim é um privilégio. Mas parou cedo, né? É. Tive alguns problemas... Lesão. Uma lesão também e alguns problemas judiciais com equipes. Então aí resolvi cuidar dessas férias aqui. Tem outra menina, a Laura, que não pôde estar aqui hoje. E hoje eu estou aqui com o meu filho. E para mim é um privilégio. Valeu, um abraço. Prazer todo mundo. Jogar, viu? Sem comer cachorro quente igual um menino, viu? Fala galerinha, mais um vídeo para o canal aí, ó. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa um like para nós, tá? E o nosso novo patrocinador Gordo Alto Peças, beleza? Precisou de peça? Só entrar em contato, eles mandam peça também, viu? Beleza? Chega lá e fala que você é inscrito no canal, beleza? Foi indicação minha, beleza? É nóis. Beleza, galera? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa um like para nós lá, beleza? E ativa o sininho, que é muito importante, tá? E compartilha com os amigos aí, beleza? Cênh, tá? CÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ? E 아냐! E annotar ok? dengan jagun de calma bosque, algo 그렇지? E aí? E aí?